Eu já fiz um vídeo falando sobre as curiosidades de De Volta para o Futuro e também os bastidores por trás das câmeras dessa trilogia maravilhosa, então eu não poderia deixar de fazer esse vídeo sobre as cenas deletadas deste clássico maravilhoso do cinema. Cenas que mudariam muita coisa. Se você é fã de De Volta para o Futuro, já curte esse vídeo e vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes. Mas por que será que existem as cenas deletadas? Por que eles não colocam tudo no filme e deixa tudo lá, né? Bom, as cenas deletadas, elas existem porque tudo foi filmado. Como assim? Como assim? Explica melhor. Bom, todas as cenas do roteiro são filmadas, mas aí lá no corte final, lá na edição, eles olham e eles percebem que o tempo do filme está muito maior do que o imaginado. Ou seja, era para ser um filme de 1h30 e ficou 1h45. Opa, esses 15 minutos a gente tem que tirar de algum lugar. E aí eles acabam tirando algumas cenas que viram as cenas deletadas. Que são cenas que não acrescentariam tanto no filme, que não são tão importantes assim e que podem ser retiradas. Mas, mesmo assim, ainda existem cenas deletadas que se tivessem ido para o filme, mudariam ele inteiro. E até mais, alteraria a sequência do filme. E aí é bom, porque eu venho aqui e faço vídeo para você. No segundo filme, quando o Marty McFly chega em Hill Valley, ele encontra a torre do Biff. E antes dele entrar na torre, ele vê o seu irmão, o Dave, sendo expulso de lá. E eles batem um papo bem interessante. O Dave está bêbado e perdido na vida. E o Marty está procurando seus pais. Então, o Dave fica meio bravo quando o Marty pergunta do seu pai, que ele está morto, né? Mas o McFly ainda não sabe. E fala que sua mãe está na torre do Biff. E aí o Dave vai embora. Eu curti demais essa cena e pra mim ela ficaria muito legal no filme. A próxima é uma em que o McFly e o doutor estão na garagem do doutor e ele abre a mala do McFly e fica vendo o que tem lá dentro. Ele olha o pijama, umas fotos da revista Playboy e também ele pega um secador de cabelo e pergunta pro Marty o que era isso. E ele explica. Aí o doutor pergunta se no futuro não existia toalhas. Essa cena do secador, ela não é tão importante assim. Ela dá uma introduçãozinha rapidamente pro secador que vem aparecer lá na próxima cena em que ele se transforma no Darth Vader, né? Falando em secador de cabelo, vamos para a próxima cena. Que na verdade tinha uma versão estendida e no filme só foi apenas um pedaço desta cena inteira que eu vou falar agora. Que é aquela cena em que o Marty vai até a casa do seu pai fala que é o Darth Vader e quer convencer ele de levar a Lorraine pro baile. E nessa cena estendida, o George e o Marty batem um bom papo. O Marty fica lá convencendo o George por muito tempo e chega até ameaçar ele com o próprio secador. E essa cena mostra o Marty saindo da casa do George e entrando no carro onde o doutor está esperando. É legal ver essas cenas deletadas porque você fica pensando nossa, esses personagens, esse filme que eu tanto amo e tipo, numa cena que eu nunca vi, né? E agora você tá vendo ela e fica um pouco meio... Agora é a cena do Biff mais velho. Essa cena alteraria totalmente o futuro. Em De Volta para o Futuro 2, o Biff está desaparecendo. Ele tá deixando de existir. O que provavelmente deve ter acontecido é que ele deve ter levado um tiro da Lorraine e com isso a morte dele. E isso faria com que ele não existisse mais. Muito louca essa cena. O Biff foi apagado da existência. Tá curtindo essas cenas deletadas, né? Então é por isso que você precisa se inscrever aqui na Raio Filmes pra você ficar por dentro de tudo. E também ativar o sininho e deixar o seu like. Agora uma cena bem pesada. Acredito que seja o principal motivo dela não ter ido pro filme. Que é no terceiro filme onde o Buffer Turner e a sua gang se encontram com o Marechal junto com seu filho. E esse Marechal aparece em outra cena do filme, que é aquela da festa. E uma curiosidade bem bacana aqui pra quem ainda não sabe, ele é o avô do Sr. Strickland, aquele diretor da escola do McFly. Inclusive é o mesmo ator que faz os dois, o James Tolkien, que hoje tá com 89 anos. Bom, nessa cena deletada, eles têm uma pequena conversa e logo depois em que o Marechal e seu filho dão as costas pro Buford, ele atira no Marechal, que cai do seu cavalo e morre. Caracas, foi pesado pra criança ter visto aquela cena de perto, né? Outra cena do segundo filme é o Marty vendo sua escola pegando fogo e toda destruída. Bom, essa durou 5 segundos, essa daí nem precisava ter tirado, né? Porque não ia alterar tanto assim no tempo final do filme. Lembra do Terry? Então, a próxima cena deletada é com ele. Ele que inspira o McFly a pegar o almanac de esportes e apostar. Nessa cena, o Terry está discutindo com o Buf mais velho. Muitas pessoas também me perguntam nos comentários dos meus outros vídeos do Instagram aonde que eu posso assistir a trilogia de De Volta para o Futuro. Bom, na Netflix, vira e mexe, eles colocam, tira, coloca, tira. Mas, por enquanto, neste momento, apenas o primeiro filme tá lá. Na Amazon Prime, os três estão disponíveis. E também, aqui no YouTube, você pode alugar ou comprar os três. Você lembra dessa cena aqui? Então, lá no fundo mostra bem pouquinho o doutor mexendo na carteira e ele tira alguma coisa pequena. Não dá pra ter certeza se era documento ou dinheiro pra subornar o policial. E nessa cena deletada, vemos que sim, o doutor estava subornando o cara pra poder continuar com o seu experimento. Esse doutor, hein? Quem diria? E logo em seguida, na mesma cena, o Marty fala que tem receio de ficar apaixonado por sua mãe, de ficar com ela e que isso alterasse sua sexualidade quando ele voltasse para o futuro. Lembra daquela cena que as duas Jennifers se encontram e desmaiam lá em 2015? Tem a versão estendida dessa cena, que foi a parte, obviamente, deletada. Logo depois que o doutor pega a Jennifer atual, o Marty de 2015 e sua família escutam o barulho e vão ver o que aconteceu. E lá, eles seguram a Jennifer de 2015 e o McFly acha que ela está sedada. Vamos para a décima e última cena deletada de De Volta para o Futuro, neste vídeo. Quando o Marty está em 1955, ele acha que é um sonho e pede pra uma mulher beliscar ele. E ela dá um tapa no Marty. Logo depois, o policial chega, o McFly entrega o jornal pra ele e sai. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu! Tchau! 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 Tchau!